De ver o que eu penso e o que eu escuto. Aí você quis se vitimizar no ouvido. Você tá se achando a Julietona do negócio. Tipo, a vitimização... Só existe um Juliet. Então, a vitimização quem faz... Eu tenho certeza absoluta disso. E o meu nome é Domi Tila Barros. Eu sei. Não me chame mais de Domi, não. Me chame agora Domi Tila. Não, você já tinha... Ai, é verdade. Você me lembrou de um ponto muito importante. É óbvio que é seu direito. Quando chegou... Fredinho. Não, então. Cigarrinho. Isqueirinho. Você falou, eu vi. Fiquei sabendo isso aí também. No primeiro dia da casa, todo mundo falando tal, não sei o que. Eu falei, Domi, tem 21 nomes pra decorar. Eu falei, posso te chamar de Domi? Você falou não. Eita, nós. Então, o Fred basicamente querendo dizer que a Domi Tila tá querendo se passar de Juliet por causa da vitimização. E a Domi Tila dá um fecho nele, né? Ela fala assim, tipo, meu nome é Domi Tila Barros. E agora você não me chama mais de Domi. Agora você me chama de Domi Tila. Acabou esse lance agora de chamar de Domi também. Pô, pelo amor de... Enfim. Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Basicamente o que o Fred tá querendo dizer é que a Domi Tila tem ações dentro da casa de sempre querer se colocar como vítima e nunca querer resolver de fato a situação. Ela se agarra em diversas coisas ali que acontecem e tudo mais e em vez de procurar resolver, ela procura o papel de vítima. Porém é complicado também, né? Porque a mulher aí foi pra cinco paredões, cara. Dois ela escapou na sorte, três de fato ela foi. Então, assim, é bem complicado isso também, né? Imagina você indo pro paredão toda hora, né? Mas aí eu acho que ele peca quando ele cita Juliette. Isso aí é um problema. Eu acho que essas comparações não devem existir. Enfim, deixa a sua opinião em relação a isso aí nos comentários e até o próximo vídeo.